A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje somos um caso perdido E neste amor proibido Deixa-me amar em segredo Sei que não devo ser juiz Mas nas coisas más que fiz Talvez mereça o perdão Não Não Muita gente não entende Que é na vida que se aprende A mais severa lição Não Muita gente não entende Que é na vida que se aprende A mais severa lição Nós Vivemos Um céu aberto Mas não podia dar certo Tudo Tudo Aquela Tarde ou cedo Hoje Somos um caso perdido E neste amor proibido Deixa-me amar em segredo Hoje Somos um caso perdido E neste amor proibido E neste amor proibido Deixa-me amar em segredo E neste amor